Um reino de terror nas ruas de Cabu. Talebãs colocam dois homens na mala de um carro. A BBC obteve informações de que isso aconteceu nos últimos dias, numa área da capital em que as pessoas são conhecidas por se oporem ao Talebã. A comunidade tenta agora, desesperadamente, saber o que aconteceu com os dois homens levados pelo Talebã. A BBC também confirmou que o Talebã está cometendo violações de direitos humanos no Vale do Panjshir, uma região que fica a 150 quilômetros a noroeste de Cabu. Uma advertência, esse vídeo pode ser considerado chocante. Aqui um homem é visto em trajes militares, sendo levado por Talebãs. Não está claro se ele é um soldado do exército. Essa é uma roupa comum no vale, que resiste ao Talebã. Segundos depois, tiros são ouvidos. Mas o homem é assassinado. Deixamos de mostrar essas imagens. Um morador local insiste em dizer que o homem que acabaram de matar não era do exército afegão. A BBC confirmou que mais de 20 pessoas foram assassinadas desde que o Talebã entrou na província. Uma delas era Abdul Sami, um comerciante, pai de dois filhos. Os talibãs o acusaram de vender chips de celular para combatentes da resistência ao grupo. Os vizinhos lhe disseram para fugir quando os talibãs chegassem. Mas Abdul afirmou que era apenas um homem pobre e não tinha nada a ver com a guerra. Um porta-voz do Talibã disse a BBC que os civis não estão sendo atacados. A organização Human Rights Watch disse que o Talebã está violando as leis internacionais. Quando os talibãs entraram no vale, prometeram paz e estabilidade. Mas essas imagens mostram que os moradores não estão esperando para ver se eles vão cumprir com a palavra. Com o corte das comunicações, ficou difícil obter informações. Mas a comunidade internacional tem alertado o Talebã que eles estão sendo observados e serão responsabilizados por suas ações.